Pois é, sofro um grande dilema amoroso Eu posso saber que diabos tenho a ver com isso? É que nós gays temos que nos ajudar uns aos outros Eu não sou gay Se quer tanto um, por que não procura o Shester? Porque não quero arrumar encrenca com a Marlena Essa louca não sai de perto dele E eu estou esperando conselhos de uma pessoa sensível Não estou nem aí Lamento, mas não entendo de reprodução de sapatões Mas eu vou contar a si mesmo Sabe, me apaixonei pela minha vizinha nudista Sinto uma paixão incontrolável por ela Acho que não é bem paixão que sente por essa nudista, né? Você não entende Essa paixão que sinto me deixa molhada é Quer dizer É que eu sento atração por outra nudista Você sente atração por mulheres sem roupa? Porque será, hein? E essa mulher pesa 120 quilos Só você mesmo para sentir tesão por uma mulher gorda e pelada Só falta dizer que transou com ela Sim, e por duas horas seguidas Foi muito bom Fizemos até 69 Foi muito bom, apesar dos perigos que soltou na minha cara Que nojo Acho que vou vomitar Me diga Com qual delas devo ficar? Com a minha paixão nudista ou minha atração sexual xenha? Vou te dar uma sugestão, Penélope Porque você e aquelas duas não vão pra puta que o pariu? Foda-se, troll Vou pedir aconselho pra alguém mais sensível e inteligente que você E esse é o meu problema O que devo fazer pra resolver esse dilema? Azulcilla não sabe o que é ser dilema Ser sabor de burrito? Ah, foda-se, zil idiota Azulcilla com fome Ah Tchau 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 Tchau